São os cinco novos convocados. Foram cortados o goleiro Tafarel e o atacante Romário por contusão. E também Cafu, Gilmar e Miller que vão disputar a final da Supercopa da Libertadores. Foram convocados os goleiros Ronaldo do Corinthians e Carlos Germano do Vasco da Gama, o lateral direito Luiz Carlos Vink do Corinthians, o meio-campeer Dilso do Palmeiras e o centroavante Ronaldo do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Desta forma está completa a relação dos 22 convocados que dia 17 enfrenta a Alemanha, atual campeã do mundo em Colômbia. Trazendo na bagagem alegria e muita esperança. Alegria pela classificação para a fase final da Supercopa e esperança pela possível conquista deste título inédito para o clube. Eu acho que a equipe é a mesma, quer dizer, a mentalidade é a mesma, a consciência é a mesma, as dificuldades continuarão sendo as mesmas. Um minuto de pressão do Nacional, depois conseguimos dominar o jogo, jogamos tranquilamente, não tivemos um mínimo de desespero. O goleiro Gilmar soube no aeroporto que havia sido desconvocado da seleção brasileira em função do Flamengo estar na final da Supercopa. Mas para ele, tudo bem. Servir a seleção brasileira, jogar pela seleção brasileira sempre é muito bom. E participar de uma final pelo Flamengo também. Agora eu acho que a gente não deve nem entrar no mérito de decidir. Acho que isso fica numa esfera superior entre a CBF e o Flamengo e a gente apenas acata. E o clima estava tão bom no aeroporto que até este torcedor mirim, Rodrigo, de 10 anos, fez questão de fazer uma pergunta a seu ídolo e irmão, Nélio. Nélio, você tem esperança de vencer a Supercopa? Ah, com certeza. Acho que depois dessa bela vitória que nós tivemos, dentro da equipe do Nacional, acredito muito na equipe do Flamengo, tenho certeza que nós temos tudo para vencer essa Supercopa. Despedida do Fluminense perante sua torcida, o clube bate um recorde. Só que negativo, 258 pagantes assistem a partida nas Laranjeiras. O menor público do campeonato. O jogo é uma autêntica pelada. Muitos passes errados e na pontaria, a explicação da eliminação tão cedo das equipes. Celinho, Edinho e Joãozinho. E o demais para as tradições tricolores. A única oportunidade da partida é do esporte. Aos 37 minutos do segundo tempo, confusão na área e o centroavante, Nilson, evita o gol. O futebol agradece. Carlos Elias Pimentel, o árbitro, encerra o sofrimento. Num dia em que o placar de 0 a 0 foi mais do que Fluminense e Esporte mereciam. Sofrida no campeonato, exatamente para a equipe do Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 1, ainda no primeiro turno. A tarefa não parecia ser tão difícil, já que desta vez o jogo era em casa. O Palmeiras começa o jogo no pique. Mas o Santos veio para a partida com maior garra. Sérgio Manuel solta um canhão de pé esquerdo que explode no travessão. Edilson faz um cruzamento perfeito, mas Evair não consegue chegar. O segundo tempo começa nervoso, muito truncado. As grandes jogadas não saem. Aos 12 minutos, Sérgio Manuel cobre escanteio fechado na área. Guga cabeceia e faz um golaço. Santos, 1 a 0. Aos 19 minutos, Guga recebe um cruzamento de Darcy e quase marca o segundo. Um desentendimento entre os jogadores Galo dos Santos e Evair do Palmeiras gera uma confusão em campo. Os jogadores do Verdão cercam o juiz, mas Evair e Galo são expulsos. O jogo fica feio com muitas faltas duras. O Palmeiras se desespera tentando um empate. Nos descontos, Roberto Carlos ainda tenta um gol com esta cobrança de falta. Mas o Santos está muito bem fechado e garante a vitória por 1 a 0. Para nós, jogadores, não foi surpresa. A gente sabe o potencial do nosso time, um time que é homem dele. E pontaria super precisa. A tática do Botafogo para vencer o Flamengo já está definida. O time quer aproveitar o desgaste físico do adversário para conseguir a terceira vitória consecutiva no campeonato. E dois jogadores vão ser fundamentais nessa empreitada. Dedé, 19 anos, e Robson, 18 anos. Eles são os principais responsáveis pela subida de produção do Botafogo. Robson vai jogar pela primeira vez no Maracanã no time titular. Mas nem isso assusta o jogador. Se eu tiver que partir para cima, eu vou partir, tiver a mão na mão. Se tiver que tocar, eu vou tocar, adibrar. Vai ser a mesma coisa, a mesma garra de terminação. Para o Botafogo, enfrentar o Flamengo em qualquer situação é sempre estimulante. Uma motivação alimentada por décadas de rivalidade. Por isso, facilitar as coisas para um único time do Rio com chance de classificação no campeonato brasileiro é uma ideia que nem de longe passa pela cabeça dos jogadores. A rivalidade pesa mais, principalmente sendo contra o Flamengo. Eu acho que uma vitória vai fazer com que a torcida até se esqueça que nós não fizemos um bom campeonato. Eu acho que o Flamengo vai se classificar, mas sua classificação vai ser conseguida em cima do Corinthians. Não em cima do Botafogo, porque inclusive nós já ajudamos o Flamengo ganhando o Internacional. Fez 1 a 0 no Vasco, Carlos Alberto Dias de fora da área. Branco de pênalti marcou o segundo, Grêmio 2 a 0. Olha o terceiro, passe de Dias, conclusão de Charles, Grêmio 3, Vasco 0. Valdir de pênalti diminuiu para o Vasco, 3 a 1. Mas Charles marcou mais um, aproveitando a falha do goleiro Carlos Germano. Final, Grêmio 4, Vasco 1. No Parque Antártica, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0. Guga de cabeça, xilapinela, final. Santos 1, Palmeiras 0. As duas equipes já estão classificadas e as duas derrotas do Verdão no campeonato foram exatamente para o Santos. Fluminense e Sport jogaram só para cumprir tabela. O esporte eliminado se arrastava em campo e os jogadores pareciam mais interessados na praia do dia seguinte do que na bola. Fluminense também sem chances no brasileiro, pelo menos tinha motivação para a partida. O time era quase todo de jovens, de 18, 19 anos, ilustres desconhecidos, com chance de mostrar jogo. Mas a chance não foi aproveitada. Os novos talentos das Laranjeiras decepcionaram tanto quanto os veteranos. O primeiro tempo, nem com boa vontade, deu para separar um só lance de emoção. Sorte dos times que não havia torcedores em número suficiente para vaiar. O segundo tempo também foi triste. Mas pelo menos cada time teve a sua chance de gol. O flu na cabeçada de Ezio. E o esporte no chute de Zinho, que Nilson salvou em cima da linha. Mas só isso. De resto, com a licença do esporte espetacular, aqui só cabe mesmo aquela musiquinha dos piores momentos. Revisão médica. Nélio, que foi expulso no jogo contra o Corinthians neste último domingo, admitiu que errou e ficou satisfeito, pois não será punido. A minha expulsão não foi um ato de infantilidade. Realmente foi no começo do jogo, onde o Flamengo precisava dos longos jogadores. Mas não foi um ato que eu xinguei o juiz. Não era não acertar num lance que eu tentei tirar a bola do jogador da equipe do Corinthians. Infelizmente, eu tenho certeza. Se fosse outro árbitro, não me expulsaria. E o goleiro Gilmar expressou o pensamento rubro-negro. É preciso ter calma nesta reta final. Manter a união que ela alcançou nesses últimos jogos. Acho que os jogadores compreenderam que a parte individual vale muito pouco quando se tem uma vontade muito grande que um grupo seja vencedor. Acho que isso foi fundamental para que a gente chegasse às duas finais e que continue agora com chance de ser campeão. Chegar no clube foi cercado pelos fãs e jornalistas. É o resultado da excelente fase que atravessa no Flamengo, como bem explicou o mestre e técnico Júnior. O Marcelo conseguiu o que a gente chama de equilíbrio, né? E principalmente, acho que todos os problemas que aconteceram com ele no passado, inclusive aquela negociação que não foi concretizada. Então, acho que tudo isso deu a ele uma maturidade muito grande. É importante não só nisso, jogador extremamente obediente na sua função, quer dizer... A gente espera que ele possa continuar, vamos dizer, nessa boa forma aí, pelo menos até o final do campeonato. Marcelinho, você admite que hoje em dia você atravessa a melhor fase da sua carreira? Sem dúvida nenhuma, PC, porque hoje me sinto bem mais maduro. Lógico que ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muito chão ainda para caminhar. Mas a partir do momento que você entra em campo com muita confiança, tendo a certeza que você está apresentando um bom futebol. A maneira de você jogar futebol com as orientações do Júnior? É, da mesma maneira, eu procuro fazer da melhor forma que eu possa jogar para os meus companheiros, né? O Júnior me pede para mim ficar bem aberto e fazer jogadas pela linha de fundo. Eu procuro seguir isso corretamente para que eu possa obedecer a ele e não deixar ele chateado em nenhum momento. De realidade do futebol carioca, melancólica a despedida do Vasco da Gama. Mesmo eliminado, quis enfrentar o Santos no Maracanã. Resultado, estádio vazio, jogo sonolento, arrastado, preguiçoso para apenas 788 pagantes. No feriado da proclamação da República, foi o Santos que se impôs no primeiro tempo. Saiu na frente com este gol de Guga. Santos 1 a 0. O goleiro Márcio se machucou no lance. Entrou Caetano sem esquecer de se benzer. Mas quem deu sorte foi o outro goleiro. Veloso do Santos, viu este chute de Jean bater no travessão. No contra-ataque do Santos, Quazas e a Renato amplia. Assim, o primeiro tempo termina mesmo. Santos 1 a 0. O Vasco voltou melhor. Jean quase marcou. Depois, Júnior não perdoou. 1 a 1. E o Vasco quase vira o jogo neste chute de França. Final, Vasco eliminado 1. Santos classificado 1. O Santos se classificou para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar Flamengo, Corinthians e Vitória da Bahia. Já o Vasco foi eliminado. E agora pensa em quem vai ser o treinador. E agora pensa em Baixas. E agora pensa em um lugar bonito que se tut opening. É terra fumada a gente. Aí pensa em removal. Criança de Deus, abraça a gente. E depois! Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!